o que é o pai e fala meus amigos mais um vídeo começando com vocês bom gente para quem é antigo no canal vai lembrar que quando eu comprei o mini eu vim nessa casa aqui que a casa do meu amigo do Shakir e a gente tá aí ó com o carro de tiozão esse aqui é o Alex que é do Alex é um carro de família imenso esse dele é 2018 mas o que que eu vou fazer nesse vídeo eu vou filmar a reação deles vendo o carro né porque o carro tá zerado zeradinho né Luciana né então vai eu vou chamar eles lá vamos ver é Bob e é essa minha cadê o chá aqui Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem? Como você está, Alex? Diga oi também, Brasil! Olá! O novo carro, hein? Eu preciso gravar sua reação Por que isso? Você sabe, Xaki? Eu preciso gravar sua reação Meu reação ou o que? É a reação, eu diria Como você quer fazer assim? Não, não, não! É o que você vai sentir sobre a carro, eu já vi as fotos E vou mostrar... Não, não, não é o Mondeo, mano Para os caras antigos Grande família E não, 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 não! Lembra quando eu comprei o Mini aqui? Eu trouxe exatamente aqui Quanto anos atrás? E eu deixei seu casa Com a insurancção E taxis pagados? Tudo feito, sim? E o que aconteceu depois? Sim, você teve um problema E teve que resgatar você Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora a reação de vocês Esse é a Titanium X Tá bonito? É bem novo, mano Tá aberto Open, open, open Enough frame for 3 bodies 3 bodies Ei, hein? Digital Dashboard Digital Dashboard A lot of room Muito bom, eu gosto de leite Tudo de leite, eu gosto O que você tem aqui? Ah, você tem dois E aqui Ah, ok Não é azul Muito legal Man, o carro é muito, muito novo Você sabe? Você pode ver que as ruas são... A leite é boa, mano É boa leite Muito bom, muito bom Obrigado, América 80 mil mil É tudo bem 2014 E ele vem com esse? Ele vem com esse Ou é... Ele vem com esse Ou é? Não, não Ele tem que desculpa Porque ele é só proteger Eu acho que ele tem que desculpa Ok, vamos tentar Olha, mano Ok, ele tem que desculpa Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não É ele É ele É ele está no carro ele está caliente ele está caliente abre abre Alex abre 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 ele está caliente ele está caliente eu sou claustrofóbico oh sim? você está brincando eu sou claustrofóbico foi 20 segundos não foi muito e você pode levar 5 passos você quer conduzir rapidamente? não, não, eu tenho um pão no pão Alex vai vir aqui Alex, eu vou falar em português na edição eu preciso encarar o ar-condicionador não tem gas é o único que eu preciso fazer em este carro mas é realmente lento é realmente similar ao seu carro é muito similar é muito confortável é muito confortável sem penaltis por favor não tem câmera rápida não tem câmera rápida não tem câmera rápida é muito confortável é muito confortável eu fui para o mecânico e o mecânico me disse que era um bom eu sou o 4º proprietário 3 anos o último foi dois anos e quando ele viu eu estou levando a carro de casa ele estava muito triste sim o que o cozinheiro está fazendo para nós hoje? o que? o que o cozinheiro está fazendo para nós hoje? uma paella paella? paella? paella de coelho paella para ti e para todos de coelho? de coelho ou o que é? de flango? paella de pollo pollo frango 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 os polos os polos vem a merda então está aqui ó na brasa o que você achou do carro? você gostou? gostou? lembra que você viu o Mini a primeira vez né? sabe o que eu gostei? é de fechar você aí no trás claustrofobia e joder puta é isso aí e o que você? você gostou do carro? muito bem muito bem muito bem e um sistema de som sim dois motoristas de taxi sim bom o que nós temos aqui? você quer cerveja? quantas? vamos tomar uma cervejinha? madrid la madrid uma para mim uma para o chá aqui fala aí mano qual é que é? faz um vídeo agora não para não para... vamos comer está cozinhando no chá paella paella ou paella? paella 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 É espanhol, mas o que você fala? É paella ou paella? Paella. Paella. Não é paella, não é paella? Paella. Paella. É pra ela. Não é paella, paella é em inglês. Paella é mais em inglês. É pra ela. Pra ela. Pra ela. É paella. Paella. É paella. É isso, papá. Então, essas são as prontas? Não. Não. Esse é o pepe. Não tem prontas nesta. Estou muito desculpa. Os prontas foram ontem. Ah, então você me enviou para o poelho, hein? Claro. Claro, meu amigo. Ele fez os prontas ontem? Eu fiz os prontas ontem. Para o poelho do poelho. Não veio. Então... O poelho. O poelho. Ah, mas é maravilhoso. Parece maravilhoso. Vamos ver como vai gostar. É realmente maravilhoso. Vamos ver como vai gostar. Vai ter um pouco de croce. Só para deixar você saber. Fala em português. Fala em português. Os inscritos são brasileiros. Um pouquinho de... Um pouquinho de crispy. Crispy. Ok. Tá pra estar crocante, hein? É, está um pouco crocante. O Alice colocou muita madeira aí. Isso mesmo. Dois muito. Dois muito. Dois muito. Dois muito. E... Tem... Tem momentos bem especiais ali com eles. Desde quando a gente comprou o primeiro carro. Que foi o Mini. E... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fica até o próximo. E... Estamos aí. Valeu. Fui.